A queda desta motocicleta teria sido causada pelo estouro do pneu dianteiro. Com a queda, o homem e a mulher, ocupantes da moto, tiveram várias escoriações pelo corpo. Profissionais do SEAT do Corpo de Bombeiros realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas para a unidade de pronto atendimento de Pato Branco. Este acidente foi por volta das 8h30 da manhã de hoje, na esquina entre as ruas Itacolomi e Visconde Itamandaré.